Bem-vindos ainda aos vídeos do PHP e vamos continuar ainda concentrados na instrução condicional IF. Isto porque nós vamos ainda acrescentar mais qualquer coisa. Vamos reparar o seguinte, vamos retornar aqui só apenas o valor 1, que é igual a 100, e vamos fazer aqui o seguinte, vamos imaginar que queremos verificar se o valor era igual a 90. Sabemos que ele não é igual a 90 e por isso o código automaticamente a ser executado seria o do ELSE. Neste caso vamos testar e cá está negativo. No entanto, nós queremos verificar outras condições para o valor, isto é, se ele é igual a 90, executa um código. Se ele é igual a 80, executa outro. Se ele é igual a 70, executa outro. E caso contrário, se ele não for igual a nada disto, ele executa então o negativo. Então eu vou colocar aqui simplesmente o seguinte, reparem, vou voltar aqui à minha estrutura mais simples de ler, penso eu, é a minha opinião, atenção. Eu vou colocar aqui, se o valor for igual a 100, então igual a 100, ok? No entanto agora o ELSE aqui, valor diferente, vamos deixar ficar assim, ok? Ora, como é que eu vou fazer então para adicionar mais condições aqui? Eu vou utilizar uma outra instrução semelhante ao ELSE, que é o ELSE IF. ELSE IF. E agora vou colocar valor 1 igual a 90. Então o que é que vai acontecer? ECO Igual a 90. Reparem que esta implementação do código não tem qualquer espécie de finalidade, apenas mostrar de que forma é que o ciclo, ou que o fluxo do programa acontece. E vou verificar ainda o 80. Então eu adiciono ELSE IF valor 1 igual a 80, então neste caso eu vou ter ECO igual a 80, ok? Eu penso que não existem aqui erros, agora reparem o que é que vai acontecer. O valor 1 é igual a 100, portanto vai ser executado aqui o ECO, apenas este ECO, ok? Igual a 100. E todos os outros vão ser ignorados, ok? Eu vou colocar inclusive aqui um ECO final. Vai ter aqui uma quebra de linha. Fim do script, ok? Final da execução do script de PHP. E reparem então. Cá está, igual a 100. Fim do script, ok? Vamos alterar o valor para 120. Ora, 120. Nada destas, nenhuma destas condições analisa se o valor é igual a 120. Portanto, vai por defeito ser executado o ELSE. Então repara, valor diferente. Fim do script. Vamos no entanto mudar aqui para 80. Ora, igual a 100 não é ELSE IF valor igual a 90. Não é ELSE IF valor igual a 80. Aqui sim. Então vai executar este código. Então reparem, gravamos, refrescamos e cá está, igual a 80. Se eu mudar para 70, o que é que vai acontecer? O valor não vai ser nem igual a 100, nem igual a 90, nem igual a 80. Portanto vai apresentar o ELSE, ok? Portanto, neste caso, o que é importante reter é a forma como a estrutura é criada. Neste caso, o IF, ELSE, IF, ELSE. Sempre por esta sequência. Em primeiro lugar, uma instrução IF, sozinha. Depois, todas as instruções ELSE, IF vão surgir até que exista uma instrução ELSE. É evidente que nós podemos descurar o ELSE, ok? Então reparem o que vai acontecer neste caso. Vai aparecer aqui o fim de script. Não foi apresentado nada. Porquê? Porque simplesmente nenhuma destas condições ELSE, IF, se verificou. É evidente que se eu colocar aqui menor que 80, ou melhor, menor que 90, o que vai acontecer é que todos os valores que sejam atribuídos inferiores a 100, a valor 1, vão ter qualquer uma destas análises válida. Neste caso, o 100, ou melhor, eu vou colocar aqui, por exemplo, 90, ok? O que vai acontecer é que ele vai ler esta instrução e vai dizer, não, não é igual a 100. Então vamos passar à seguinte. Valor 1 é igual a 90? Sim, é igual a 90. Então ele vai executar. E depois vamos ver porquê. Porque o ELSE, IF, este ELSE, IF também é verdadeiro. Isto é, é menor ou melhor, vamos por aqui, menor ou igual a 90. Ok? E vamos colocar aqui, OLÉ. Ok. Reparem então o que é que vai acontecer neste caso. Vou refrescar e reparem. Ele diz, igual a 90. E no entanto, já não vai aparecer este OLÉ. Apesar desta instrução ser verdadeira. Isto é, assim que o primeiro ELSE, IF, for encontrado e for verdadeiro, automaticamente o seu código é executado e todo o resto da estrutura é ignorado. Ok? Portanto, muita atenção a estes detalhes sobre o IF. No próximo vídeo vamos ainda ver sobre o IF, como colocar várias condições por aqui fora no IF mais ou menos simples.